Olá amigos do Portal Nova Santa Rosa, um acidente envolvendo um gol do serviço reservado do BPFROM foi registrado na manhã desta segunda-feira na rodovia BR-467, que liga os municípios de Toledo a Cascavel, nas proximidades ao Big Peixe no município de Toledo. O veículo com placas de Marechal Cândido Rondon, ocupado por quatro policiais do serviço reservado do Batalhão de Polícia de Fronteira, trafegava no sentido a Toledo. E segundo o que foi informado a reportagem, um outro veículo teria fechado o gol ocupado pelos policiais. O motorista que estava conduzindo o veículo Gol perdeu o controle da direção, saiu da pista parando no canteiro central, que divide as duas vias. Um dos policiais resultou com ferimentos leves e foi conduzido para a UPA pelo Corpo de Bombeiros. As informações são do Portal Nova Santa Rosa. Há seis anos com você, sempre ligado.